A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Regional de Governador Vladares, prendeu nesta sexta-feira um homem de 39 anos, natural da cidade baiana de Pau-Brasil, e que estava foragido da Justiça do Espírito Santo. Em 2015, ele foi preso com mais de 3 toneladas e meia de maconha no estado de Capixaba. Segundo as informações da FICO, o homem foi preso na cidade de Humuarama, no estado do Paraná. Mais detalhes você confere no MGRCOR 655 com o Roberto Almas. Curioso, volta para mim aí, Marcela. Quer dizer que eu estou tentando entender exatamente essa dúvida sua, Lamonê. A FICO é a Força Integrada, né? Tem uma regional aqui em Valadares. Ela prendeu na sexta-feira um homem de 39 anos, que é natural da Bahia, mas que estava foragido da Justiça do Espírito Santo, que foi preso com 3 toneladas e meia no estado de Capixaba. Informações dão conta que o homem foi preso na cidade de Humuarama, no estado do Paraná. Nossa, Deus do céu. Logo mais no MGRCOR, Roberto Tomás Explica. Isso tudo pra gente aí, Tomás.